E aí, João, legal estar aqui com vocês hoje para mostrar um wingsuit, a roupa de morcego, a roupa do esquilo voador. Ela infla e vira uma aeronavezinha em voo. Por aqui que o vento entra dentro da roupa e pressuriza ela. São duas janelas aqui nos braços e duas janelas aqui nas pernas. Aqui nas costas vai o paraquedas. E a ideia é que seja o menor possível para o efeito de aerodinâmica não ser prejudicado. Para um atleta paraquedista começar a voar a roupa, ele tem que ter, pelas leis de hoje em dia, 250 saltos de paraquedas no mínimo. A gente chama a categoria C, que é o nível que determina a experiência da pessoa, o conhecimento que ele tem no salto de paraquedas. Ele vai começar com uma roupa, com uma asa pequena, de fácil controle. E aí, ao longo do aprendizado, vai começar a evoluir para as roupas mais velozes. É que você vê a diferença tanto na lateral, quanto também a diferença no tamanho da asa aqui na perna. A velocidade é o grande barato desse esporte. Quanto mais veloz, melhor. Eu já cheguei a atingir 300 km por hora. A gente também busca aprimorar o tipo da asa. Esses bastões, eles tanto têm a função de manter a ponta da asa rígida, mas também ele é usado durante o voo. A gente pode mexer eles para o tipo de pilotagem, ou para curvas, ou para diminuir, ou acelerar mais o voo. Isso aqui, em voo, ele fica completamente pressurizado para não ter nenhum tipo de arrasto, que a gente chama. Arrasto é o vento que segura, que freia a gente. A gente quer furar o vento, penetrar. Quanto mais liso a gente conseguir essa velocidade, melhor vai ser o voo. Essa roupa foi desenvolvida pela primeira vez na década de 30, mas a era moderna é na década de 90. Tanto a gente pode saltar de aviões ou de penhascos. Penhascos muito altos, que é para dar tempo de curtir bastante o voo, que pode chegar até uns 300 km por hora. Geralmente, a altura mínima para saltar é uns 700 metros, o que equivale à altura do Morro do Corcovado, onde está o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Dessa altura, a gente vai voar aproximadamente por 40 segundos, antes da abertura do paraquedas. Então, isso vai depender do peso da pessoa, do tamanho, do tipo da roupa e do lugar também que ela está saltando. Quando a gente usa a roupa para fazer os saltos de montanha, a gente usa um paraquedas que não tem paraquedas de emergência. João, olha a loucura. Paraquedas é um só e tem que funcionar. Eu trouxe os primeiros wingsuits para o Brasil em 1999. De lá para cá, as roupas evoluíram muito. E para a comemoração desses 25 anos da modalidade no Brasil, nós fizemos o maior encontro da história. Mais de 40 voadores do Brasil inteiro se reuniram na Skydive Club em Boituva, fazendo saltos em conjunto, essas formações em queda livre, que é um grande desafio. Essa é uma parte muito perigosa do esporte. Uma amiga minha, a Gabi, paraquedista já experiente, ela aceitou o desafio de fazer um rodeio, de subir nas minhas costas, na porta do avião e a gente voar junto, como se ela estivesse montando num touro, a gente voar de rodeio pelas nuvens. Um salto super divertido, mas também um grande desafio. Manter a velocidade, manter a reta de voo, um voo super diferente, dá até vontade de fazer de novo. 3, 2, 1, vamos nessa. Esse salto da Pedra da Gávea é um salto de um nível técnico bastante elevado. São só 5 segundos para o impacto na pedra. Então a gente tem que parar de cair verticalmente e iniciar o voo horizontal o quanto antes possível. Então é um salto muito técnico, já para um nível experiência já mais avançado e atrai gente do mundo inteiro para fazer esse salto. Aí é Barreirinhas, no Maranhão. Esse é um salto muito legal, um encontro que a gente faz anualmente lá na cidade Barreirinhas, reunindo aí paraquedistas que vêm também de várias partes do mundo. Esse é um dos voos mais bonitos que eu faço. É no Rio Araguaia, na época da seca dos rios, onde se formam essas ilhas de areia e a gente pode desfrutar do visual do céu da Amazônia de uma maneira ímpar, voando a mais de 250 km por hora. Aí é no Lago do Manso, Mato Grosso. Também foi um salto desafiador. O grande desafio aí era fazer o voo saltando do para-traik do Comandante Fernando ali e voar sobre esse visual maravilhoso que é o Lago do Manso. e depois pousar na ilha. Então é isso, João. Espero que a galera tenha gostado da roupa do morcego, a roupa que já me trouxe tantas alegrias, conheci tantos lugares no mundo graças aos voos e a satisfação enorme que é voar com essa roupa a mais de 200 km por hora. Um abração e fica o desafio para a galera. Quem é que tem coragem de encarar um voo desse? O que é isso?